Seja bem-vindo à aula de número 26 e que vamos fazer a explicação da atividade 34 e 35 do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. A página aqui é a página 21. Então vamos lá. Essas duas atividades também passei como lição de casa, então para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser mais comum uma correção para você. Então ele diz o seguinte, é também uma questão da Fulvestre, ele diz a figura a seguir mostra o gráfico da função logarítmica na base B. E o valor de B, então ele te dá uma função, esse gráfico é um gráfico de uma função logarítmica e ele quer saber qual é a função. Então a gente vai, através do gráfico, extrair a função que gerou esse gráfico, que gera essa curva aqui. Então a função a gente já sabe que é logarítmica, mas a gente não sabe que log é essa função. Então a gente vai obter isso aí. Então a primeira coisa, a gente sabe o seguinte, que log de x, deixa eu só melhorar esse traço aqui, esse traço está muito ruim, pronto. Então log de x na base, ele falou que a base é B, então vamos usar B como parâmetro, como referência. Então log de x na base B vai ser igual a y, o que significa que B elevado a y é igual a x. Então a gente pode fazer essa ideia de exponencial, que foi o que a gente fez na questão da atividade 31. Então vamos lá. Então aqui vamos fazer o seguinte, o ponto aqui, esse ponto que a gente vai usar, então esse ponto é 0,25, deixa eu colocar isso aqui, 0,25 e menos 1. Eu separei as coordenadas aqui para o ponto e vírgula, porque aqui eu já tenho uma vírgula que é do 0,25. Bem, o 0,25 a gente também pode dizer que ele é igual a 1 sobre 4, porque se você pegar 1 e dividir por 4, vai ser igual a 0,25. Se você não sabe obter a fração, eu vou te ensinar agora como é que faz. Você copia o número sem a vírgula, então é 0,25. Passa o traço, coloca 1 embaixo. Depois você conta quantas casas tem depois da vírgula. E isso vai ser a quantidade de zeros que você vai colocar embaixo. Então se eu tenho apenas um número depois da vírgula, então é apenas um zero que eu coloco. Se é dois números depois da vírgula, eu coloco dois zeros. Se é três números depois da vírgula, eu coloco três zeros. Nesse caso aqui, é dois números depois da vírgula, então eu coloco dois zeros. Então 0,25 é igual a 25, então eu posso colocar 25 sobre 100. Aí eu simplifico. 25 sobre 100 dá para ser dividido por... Opa, 25 sobre 100 dá para ser dividido em cima por 25 e embaixo por 25. Isso é a simplificação. Então 25 por 25 vai dar 1. E 100 por 25 vai dar 4. Por que 4? 5 vezes 4, 20. 0 vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que foi, 10. Então é 4, porque 25 vezes 4 é igual a 100. Então aqui é 1 quarto. Entendeu? De onde veio esse 1 quarto aqui? 0,25 igual a 1 quarto. Então se você não sabia como obter a fração através do decimal, agora você já sabe. Então vamos lá. Então vamos montar aqui a nossa conta. Então o log de 0,25 na base B é igual a menos 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai então transformar isso aqui em exponencial. E o que significa que B elevado a menos 1 é igual a 0,25. Então vamos lá. Então B elevado a menos 1 é igual a 0,25. O que significa isso aqui? Então vamos primeiramente fazer uma coisa. Vamos converter isso daqui em fração, porque é mais fácil fazer a conta. Porque 1 sobre 4, então é mais fácil. Então vai ficar B elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 4. O que significa quando eu tenho um expoente negativo? A gente já viu isso anteriormente. Significa que é o inverso da fração. Então, por exemplo, se eu estou com B elevado a menos 1, isso vai ser igual a, quando eu tenho nada embaixo, eu tenho 1. Esse 1 vem para cima, esse B vem para baixo, e o sinal de menos do 1, ele fica positivo. Então fica 1 positivo. Então, B elevado a menos 1 é igual a 1 sobre B elevado a 1, que é igual a 1 sobre 4. Certo? Copiei essa parte. Então vamos lá. A gente não tem espaço suficiente, então a gente vai fazendo aqui. B elevado a 1 é o próprio B. Certo? Então vai ficar 1 sobre B igual a 1 sobre 4. Faço multiplicação cruzada. Então vai ficar, novamente, B elevado a 1 é B. B vezes 1 é B. 1 vezes 4 é igual a 4. Então B igual a 4. Então a gente achou o valor da nossa base. Então o B vale 4. E qual é a alternativa que tem 4 aqui? E é a alternativa D. Então a resposta correta é a resposta 4, que é a letra D. Agora a gente vai fazer a atividade 35. Então ele diz o seguinte. Assim, se você ficou com alguma dúvida, aí posta nos comentários que eu respondo para você. Atividade 35, seja N maior que 0, N diferente de 1, um número real. Então ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo muitas coisas aqui. Ele está dizendo primeiro que N é um número maior que 0 e que N não é diferente de 1. Ele não é igual a 1. Certo? E se log de x na base N é igual a 3 vezes log de x na base 10 para todo número real, x maior que 0, x diferente de 1. Então ele está querendo dizer que esse x aqui, esse cara aqui, ele é um número positivo, ele é um número positivo diferente de 1. Porque ele está dizendo que x é maior que 0. E ele também é diferente de 0. Ele é positivo, então ele é um número positivo que é diferente de 1. Qualquer número positivo diferente de 1. Então, ele apresenta algumas alternativas aqui para a gente. Certo? Então, entre essas alternativas, qual é o valor de N então? Então ele apresenta aqui as alternativas. Então ele quer saber quem é N. Então, N quem é esse cara? A gente não sabe. É o que a gente vai descobrir. Aqui não tem espaço suficiente para a gente resolver, então eu vou para o nosso caderno de rascunho. Então eu vou pegar os dados aqui que eu preciso. Ele diz o seguinte, que log de x na base N. Log. Aumentar um pouco o traço aqui. Vamos apagar aqui. Então vamos lá. Então, log de x. É de x que ele fala? É log de x na base N. Então vamos lá. Log de x na base N. É igual a log de x na base 10. É igual a 3 vezes o log, né? Aqui tem esse 3 aqui, ó. Então é 3 vezes o log. Então é 3 vezes o log de x na base 10. É isso? Vamos ver se é isso? Isso aí. Então, log de x na base N é igual a 3 vezes o log de x na base 10. Bem, então a primeira coisa que a gente pode observar. Vou até fazer de uma outra cor, fazer de uma cor laranjada aqui. Então o que a gente pode observar? Que esse cara aqui, ó. O resultado desse cara é igual ao resultado desse cara. E que esse cara aqui está na base 10. E esse aqui está na base N. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai converter. A gente vai fazer uma mudança de base aqui. E deixar todo mundo aqui na base 10. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar todo mundo na mesma base aqui. Então vai ficar log de x na base 10. Dividido por log de N na base 10. vai ser igual a 3 vezes o log de x na base 10. Então olha só o que vai acontecer, ó. Aqui a gente pode fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. Quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então a gente pode fazer o seguinte. Tudo isso multiplica isso aqui. E tudo isso aqui multiplica isso daqui. Então vamos lá. Então vai ficar log de N na base 10 vezes 3 vezes log de x na base 10. E eu não vou copiar esse 10 porque quando eu não copio o 10 está na base 10, certo? Então eu não vou copiar mais. Então, novamente, ó, log de N na base 10 vezes 3 vezes log de x na base 10. Igual a log de x na base 10, log de x na base 10 vezes 1. Então a gente já pode começar que isso daqui, ó, o resultado disso vezes 1 vai ser esse próprio resultado aqui, ó. Então eu não preciso desse 1. Então eu vou reescrever aqui como sendo log de N na base 10 vezes 3 vezes log de x na base 10. Igual a log de x na base 10. Perceba que eu tenho, ó, log de x desse lado na base 10 e log de x nesse outro. Isso aqui eu posso cancelar. E por que eu posso cancelar? Porque perceba que aqui é uma multiplicação, ó. Está todo mundo multiplicando. Então esse cara aqui, ó, que está multiplicando todo mundo, ele pode passar para cá dividindo. Então vai ficar o seguinte, ó, log de N na base 10 vezes 3 é igual a log de x na base 10 dividido por log de x na base 10. Então esse resultado aqui é igual a esse. Então esse dividido por esse vai dar 1, certo? Então a gente pode escrever isso como sendo log de N na base 10 vezes 3 igual a 1, ó. Que foi aquilo que eu falei, ó. Se eu tivesse cortado aqui e aqui, então aqui ficaria 1, certo? Aqui ficaria 1 desse lado aqui. Então esse 3 que está multiplicando log de N na base 10 passa para cá dividindo. Então vai ficar log de N na base 10 igual a 1 dividido por 3. Porque esse 3 que está multiplicando passou para cá dividindo. Então aí a gente achou, então, o valor de log de N na base 10, que é igual a 1 sobre 3. Só que a gente não tem o valor ainda de quem? Do que ele quer saber. Que esse cara aqui que é o N. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai transformar isso aqui em exponencial, ó. Quando eu entrando aqui embaixo, aqui é 10, né? A gente já sabe disso. Então 10 elevado a esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então a gente sabe que 10 elevado a 1 sobre 3 é igual a N. Então a gente já achou a resposta de N. Então N vale isso aqui. É N igual a 10 elevado a 1 terço. Aí a gente vai lá olhar e ver se tem sua resposta aqui. Aí a gente olha aqui, ó. 10 elevado a 1 terço, ó. A gente não tem em tanto nenhum. O que significa? Essa é uma questão da Unesp. Assim como a FUVEST, esses caras, eles nem sempre codificam a resposta da forma como ela é de verdade. Ela codifica de outro jeito. Então, por exemplo, a gente obteve essa resposta aqui. Essa resposta crua. Só que o que ele fez? Ele codificou essa resposta de outra forma. E que outra forma é? É isso aqui, ó. Gente, o que a gente sabe? Nas aulas anteriores eu já falei que toda vez que o expoente é um decimal, é uma fração, isso representa o quê? Raiz. Então N é igual... Eu escrevo a raiz. Coloco o número aqui de dentro. Então esse 10 fica dentro. Esse 1 aqui fica aqui. E esse 3 fica fora da raiz. Fica aqui. Então N vai ser igual a raiz cúbica de 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então N é igual a raiz cúbica de 10. Certo? Então a gente tem essa resposta. Tem. Onde? Aqui, ó. N igual a raiz cúbica de 10. Então a resposta correta é a resposta letra D. Certo? Bem. Então essa foi a nossa aula de hoje. Para a próxima aula nós vamos ter a explicação e resolução da atividade 36. Ela é também um pouco trabalhosa de se fazer. Então eu não vou passar com a lição de casa. Eu quero fazer para mostrar para você como é que faz. Certo? Primeiramente. E se tiver alguma questão futura que seja parecida com essa. Aí eu já passo para você como lição de casa. Certo? Então ficou com dúvida posta nos comentários. Projeto pessoal. Fico por aqui. E fui.